Tchá 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 tchag tchá 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 tchác tchá Foi numa festa cheira e tuba livre E na vitrola um desqueador Na meia-luce soma e teiona livre Naquele tempo em que você sonhou Senti na pele a sua energia Quando eu peguei de leve a fuga na mão A noite inteira Passando um segundo E o tempo for ao menos Que a canção Quando o mundo vinha a festa Um beijo, então você se rendeu Se rendeu, se rendeu Se rendeu, se rendeu E a minha vontade No mundo era você e eu Joga 12 na cima com mistura Eu perguntava Tu e o Anandes E já abraçava Tu e o Anandes Sentava você Um sonho a mais não faz mal Eu perguntava Tu e o Anandes E já abraçava Tu e o Anandes Sentava você Um sonho a mais não faz mal Foi uma festa Chega em Cuba livre E nove tronos Que agorreu Na meia-luz E só no Johnny E o Irmãs Naquele tempo Que você sonhou Senti na pele A tua energia Quando peguei de leve A tua mão A noite inteira Passa um segundo E o tempo for ao menos Que a canção Logo no fim da festa Um beijo Um beijo Então você se rendeu Se rendeu Se rendeu Se rendeu Se rendeu E a minha fantasia Do mundo era você e eu E o que? Eu perguntava Tu e o Anandes E te abraçava Tu e o Anandes Lembra você O sonho a mais não faz mal Eu perguntava Tu e o Anandes E te abraçava Tu e o Anandes Lembra você O sonho a mais não faz mal É isso aí Banda mistura Só no passinho Só no passinho Sobre nossa E o Anandes Vamos ir pra cima Eu perguntava Tu e o Anandes E te abraçava Tu e o Anandes Lembra você O sonho a mais não faz mal Eu perguntava Tu e o Anandes E te abraçava Tu e o Anandes Lembra você O sonho a mais não faz mal Lembra você O sonho a mais não faz mal Lembra você O sonho a mais não faz mal Banda mistura